e sonhar com o ex-namorado sonhar com o ex-amor o que significa sonhar com o ex-namorado segundo o espiritismo a numerologia o que os anjos tem para você quando você sonha com o ex-namorado meu ser de luz agora fala para você tudo que você precisa saber sobre sonhar com o ex sonhar com o ex-namorado tem vários significados eu vou falar para você agora tudo que você já sabe sonhar com o ex-namorado para alguns psicólogos e psicanalistas ao contrário do que imaginamos nada tem de ligação com a última pessoa com que você se relacionou amorosamente para esse grupo de estudiosos sonhar com o ex-namorado fala mais sobre você do que sobre o outro ainda sobre qualquer informação que o futuro poderia estar revelando através deste sonho mas meu ser de luz agora vamos saber em detalhes se em sonho você viu alguém com quem você já teve qualquer forma de relacionamento ou um ex é aviso para que dê mais atenção ao presente lembre-se que por o passado em seu devido lugar é uma prova de vida mais cista mas essa pessoa era considerada por você como especial a tensão ou um verdadeiro amigo sabe aqui logo você saberá ajuda de alguém muito especial ou seja o seu ex olha que bacana se seu ex era considerado especial para você ou um verdadeiro amigo logo logo você receberá ajuda de alguém muito especial atenção caso tenha conversado amistosamente com seu ex o aviso é para que não cobre tanto de você mesmo aprenda a relaxar briga com o ex prepare-se precisará de muita paciência para resolver um grande problema não adiantará nada desesperar se tenha calma se o ex estava sozinho com você é ótimo e é um augurio algo que você deseja muito irá se realizar e será algo inesquecível se havia outras pessoas por perto cuidado não deixe que motivos bobo gerem grandes conflitos domésticos ou no setor do trabalho e agora abraçar e beijar o ex o que significa maicon prepare-se para viver uma fase muito difícil no setor do trabalho no serviço talvez decepções a atenção não gaste mais do que precisa porém é sinal de que quando essa fase passar acontecerá uma grande positiva transformação na sua vida tenha coragem no entanto atenção não desista de um projeto mesmo que surjam dificuldades não desista se não perderá a grande oportunidade sonhar que está tendo relações sexuais com o ex é sinal que brevemente resolverá problemas que estão pendentes boa sorte meu ser de luz sonhar que se casa com o ex saiba que alguém que há muito não lhe vê lhe fará uma grande surpresa sim sonho você sonhou que voltou a trabalhar trabalhar com o seu ex ele é chefe e é certeza que muita sorte no amor surgirá alguém muito interessante na sua vida não deixe essa oportunidade passar em se você já encontrou o amor saiba que brevemente vocês farão uma linda viagem maravilha meu ser de luz meu ser de luz apenas lembrando você eu respondo todos os comentários caso esse vídeo não esclareça realmente como foi seu sonho deixe nos comentários detalhes do seu sonho como foi aonde foi com quem foi eu respondo todos os comentários tenho quatro livros seis mil significados de sonho ninguém fica sem resposta aqui todos os sonhos são interpretados pode ser com avião com carro com água com chuva com pessoa com briga com qualquer coisa que você sonhar eu ajudo você interpretar deixe nos comentários qual foi seu sonho se inscreva no canal para o youtube me avisar sem você se inscreveu tudo me avisa que você fez a pergunta eu não posso responder porque eu não vou saber faça pergunta se inscreva no canal youtube me avisa eu venho respondo você em até dois dias aqui você tem o seu sonho interpretado você é feliz no amor no trabalho na família vem comigo sem rolação sonhar com a ex do seu namorado ou seja você está sonhando com a ex do seu namorado não com o seu ex tá bom sonhar com a ex do seu namorado é mais uma pulga atrás da orelha que te gera uma total insegurança do que o risco verdadeiro no seu relacionamento quem disse que ele ainda gosta ou preferir estar na companhia dela do que nos seus braços com seus beijos ou fazendo o amor com você para acabar de vez com essa pulguinha entenda que ele está contigo e não com ela simples assim então a partir de agora que você não volta mais a sonhar com ela combinado meu senhor de luz isso é apenas um sonho para te chatear esquece isso vocês brigaram você ainda pensa que ela é melhor que você é mais bonito que você não importa o que importa meu senhor de luz é que você faz ele feliz na hora H seu beijo é mais gostoso beleza nem sempre é importando em relacionamento é a companhia na hora do amor você faz melhor com certeza está com você porque você faz amor mais gostoso esquece já para com isso meu senhor de luz é apenas um sonho para te chatear tá bom para mais detalhes deixa nos comentários qual foi exatamente o seu sonho meu ser de luz você que ouviu esse vídeo ele foi esclarecedor o seu sonho foi esclarecido sim ou não se foi eu agradeço gratidão deixa o joinha para mim se esse caso não foi esclarecido deixa nos comentários como foi o seu sonho em detalhes eu respondo todo mundo você não vai ficar sem resposta você merece ser feliz no amor no trabalho na família você merece ser feliz você vai ter sim o seu sonho interpretado e nos comentários não importa o seu sonho foi com o carro foi com água foi com pessoas foi no amor no trabalho deixe nos comentários os detalhes eu tenho quatro livros seis mil significados de sonho ninguém fica sem resposta no meu canal eu sou o único canal que responde todo mundo que faz pergunta faça a pergunta se inscreva no canal youtube me avisa eu venho respondo você em até dois dias você vai ter o seu interpretado e vai seguir a sua vida como você tem que seguir eu vou te ajudar você quer ser ajudada faça a pergunta se inscreva no canal youtube me avisa é um ciclo eu te ajudo e você me ajuda a gratidão que deus possa abençoar sua vida financeira amorosa e familiar não falte dinheiro não falte amor e não falte respeito na sua vida eu vou te ajudar astrólogo maicon é isso mesmo que você está vendo gato dançando na sua tela eu fiz isso para chamar sua atenção que eu quero que você curta compartilhe se inscreva no canal não deixe ativar as notificações para receber todos os nossos vídeos eu falo muito de astrologia horóscola com certeza esse vídeo tocou seu coração eu mereço seu joinha deixe nos comentários qual é o seu signo para você ganhar um coraçãozinho meu e eu respondo todos os comentários e aí vou deixar mais dois vídeos aqui pra você que vai aparecer na tela aqui pra você continuar vendo nossos vídeos interagindo com a gente e veja o gato dançante aí essa música é maravilhosa vem comigo que deus possa abençoar sua vida financeira amorosa e familiar eu sou o astrólogo maicon aquele beijo e eu fui